Pessoal, obrigado. Primeiramente, bom dia. Gostaria muito de agradecer o convite para estar aqui, falando nesse congresso, junto a muita gente importante e que trabalha em prol da diversidade e da inclusão. Me autodescrevendo, eu sou um homem de pele branca, eu tenho cabelos curtos, castanhos, barbas e olhos castanhos também, nariz e boca média, eu tenho 36 anos, eu tenho 1,73m de altura, eu estou sentado, eu estou vestindo uma camiseta preta e ao fundo tem uma parede amarela. Vou pedir para o pessoal colocar a apresentação, por favor. Legal, eu acho esse tema um tema que o Alex trouxe e fez uma provocação para mim, no bom sentido, que eu acho importante para a gente trazer, que é, de fato, qual é o papel da inclusão e da diversidade na mudança organizacional. Esse é um tema muito relevante para a sociedade e a gente precisa falar sobre diversidade, sobre inclusão. Essas duas palavrinhas, elas precisam estar juntas e é importante a gente falar isso em todos os espaços. As pessoas, enfim, alguns palestrantes que vieram antes de mim já trouxeram essa importante reflexão e no mundo organizacional isso não é diferente. Afinal de contas, as empresas, as organizações, elas disponibilizam serviços e produtos e esses serviços e esses produtos precisam ser inclusivos também. Próximo slide, por favor. E aí eu trago essa, por que é importante a gente falar sobre diversidade nas empresas? Em tese, esse é um tema que a gente, que eu não deveria falar sobre a importância disso, porque a gente já, enquanto sociedade, deveria, deveríamos ter evoluído o suficiente, talvez, para que esse tema fosse um tema já consolidado, né? Mas a gente vive numa sociedade que não é completamente inclusiva, nem acessível, e que não sabe, muitas vezes, lidar com a diversidade, né? E é importante a gente trazer essa discussão para todos os espaços, inclusive para dentro das organizações. E por que, finalmente, a gente fala de diversidade? Próximo, por favor. A gente fala de diversidade porque a diversidade, ela faz bem para todo mundo. Ela é uma relação de ganha-ganha, né? Então, a diversidade, a inclusão, ela faz bem para as pessoas, ela faz bem para os times, né? Para as equipes, ela faz bem para os negócios, e, em última instância, né? E não menos importante, ela faz bem para a sociedade também. Quando a gente tem um ambiente, uma cultura inclusiva, e que valoriza a diversidade, as pessoas se sentem mais seguras e acolhidas no ambiente de trabalho. Isso faz também com que elas se sintam mais livres para expressar suas ideias e suas opiniões, sem temer algum tipo de discriminação. E, além disso, uma cultura mais inclusiva e de valorização da diversidade, ela favorece o nosso desenvolvimento individual. 70% do nosso aprendizado, ele se dá por meio das relações, né? Por meio da sociabilização, do copiar, do olhar, do imitar. Isso é desde o início do nosso desenvolvimento. Dentro das organizações, não é diferente. A gente se desenvolve, a gente aprende nas nossas relações com os nossos pares, sendo oportunidade de experimentar. Então, quando eu tenho um ambiente, inclusive, livre de discriminação, as pessoas se sentem mais confiantes nesse relacionamento, e isso favorece com que elas se desenvolvam. Sem contar que isso melhora substancialmente o clima das equipes, né? Equipes com climas positivos, elas têm maior engajamento. Quando eu me engajo mais também, eu acabo me desenvolvendo mais também, eu sou mais produtivo, as minhas entregas são mais qualificadas, né? Além disso, você ter uma cultura e uma reputação de uma organização com uma cultura inclusiva, isso favorece a atração de talentos, né? E talentos diversos que fazem parte aí de grupos sociais minorizados. Hoje em dia, as organizações dependem dessa cultura, né? A pessoa chegar e ser bem recebida, não só bem recebida, mas como se sentir segura, inclusa, para participar daquela organização, né? Então, você ter uma cultura de diversidade e inclusão, isso favorece com que você atraia essas pessoas para trabalhar na sua organização, esses talentos, e faz com que você também retenha essas pessoas dentro da sua organização, porque de nada adianta a organização fazer um esforço para contratar uma pessoa diversa, e aí eu não gosto de usar muito esse termo, porque eu costumo dizer que quando a gente fala de diversidade, a gente está falando sobre todo mundo, não há um ser humano idêntico ao outro nesse planeta, e que a gente tenha notícia, então, quando a gente fala sobre respeitar as diferenças, e quando a gente fala sobre diversidade, a gente está falando sobre todo mundo, está falando sobre todas as pessoas, porque a gente todos somos diversos, essa talvez seja a nossa principal característica, enquanto espécie, enquanto humanidade, né? Nós somos diferentes, a diversidade, ela é um fato, ela está dada, basta você olhar em torno, a gente brinca, né, no teste do pescoço, olha para um lado, olha para o outro, olha ao redor de si, e que você vai constatar essa diversidade, o que a gente precisa batalhar é para que esses espaços sejam inclusivos, para que, de fato, a gente tenha, em todos os espaços, uma representatividade de todas as pessoas, com todos os marcadores sociais. Mas a diversidade também faz bem para os negócios, né? Uma série de estudos já demonstram o impacto que você tem um time diverso dentro de um processo criativo, de inovação dentro de uma organização, né? Quando você tem pessoas pensando de maneiras diferentes, olhando uma determinada situação por pontos de vistas diferentes, né? A pessoa, quando ela está lá no trabalho, ela traz toda a história de vida dela, o passado dela, todo o background dela. Então, você ter pessoas que, com olhares características, pensamentos diferentes, faz com que você tenha um olhar mais global para determinada situação. Isso favorece o aumento de novas soluções, de soluções criativas, de soluções que atendam mais pessoas, né? Isso faz com que aquela organização consiga ter uma inovação e um processo criativo melhor e maior dentro da organização, até porque, quando a gente tem uma equipe diversa, isso aumenta a minha capacidade de entender, compreender as necessidades dos meus clientes, né? Os nossos clientes, os clientes das organizações, eles são diversos, né? As pessoas que sejam com deficiência, são as pessoas da comunidade LGBTQIA+, enfim, todos os grupos sociais, né? E dos marcadores sociais das diferenças, eles são consumidores também, né? Então, quanto maior a minha diversidade, ou quanto mais diversidade está presente dentro do meu ambiente organizacional, maior é a minha possibilidade de eu conseguir atender uma necessidade dos meus clientes, pensando que esses meus clientes são diversos, né? E, de uma maneira geral também, quando você inclui pessoas historicamente excluídas dentro do contexto organizacional, aquelas pessoas passam a ter renda, passam também a serem produtivas dentro do ambiente organizacional, isso faz com que a gente também desenvolva a nossa sociedade de uma maneira mais justa, estável e economicamente mais sustentável também. Próximo slide, pessoal, por favor. Então, a diversidade, ela acaba fazendo bem em todos os aspectos, né? E em todo o ecossistema que as organizações estão inseridas, né? Eu acho que é sempre importante a gente dizer, né? De que a diversidade, ela é o nosso conjunto de características, né? E se você for olhar no dicionário, isso é uma coisa que a Tabata também trazia muito nos treinamentos que a gente fazia junto, né? Se você olhar para o dicionário, diversidade significa a qualidade daquilo que é diferente, né? E não necessariamente a gente tem uma associação automática de que a diferença, ela é uma qualidade, né? Isso é um exercício que a gente precisa fazer de eliminar os nossos vieses para que a gente possa, de fato, enxergar o diferente como potência, né? E ver valor nas diferenças. Então, e eu acho importante a gente trazer que a diversidade, ainda que ela seja uma somatória de características, algumas dessas características, você tem mais possibilidade de gerenciar ao longo da sua vida, e algumas delas você tem praticamente nenhuma chance de alterar. Por isso, quando a gente fala muito de criar uma cultura de respeito às diferenças, é exatamente sobre, por exemplo, as dimensões primárias da diversidade, que são aquelas dimensões que o indivíduo não tem gerenciamento, não tem escolha. É dado, é fato da vida, né? Você nasce dentro de uma determinada etnia, numa determinada raça, e essa raça é uma classificação social, né? Biologicamente, a gente não faz sentido dividir a espécie humana em raças, mas socialmente, ainda é importante a gente falar sobre isso, porque a gente, enfim, não está numa sociedade completamente inclusiva e livre da discriminação, né? O sexo, o seu gênero, a sua orientação sexual, a sua origem regional, a sua idade. São fatos e características que lhe são apresentados na sua vida, né? Na vida de um indivíduo e na vida de um sujeito, e que ele não tem possibilidade de gerenciamento, ele não muda, está dado, né? E são, em geral, as dimensões primárias, em geral, são onde estão mais, onde surgem mais as práticas discriminatórias, né? E isso que é uma questão que a gente precisa falar muito, né? Porque, de fato, são aquelas características que o indivíduo não pode alterar na vida dele, né? E são, muitas vezes, aquelas características que as pessoas acabam sofrendo mais discriminação. A gente tem outras dimensões, né? Dimensões secundárias, que são características que a gente desenvolve ao longo da nossa vida, que a gente tem um pouco mais de possibilidade de gerenciamento, mas, enfim, também são características que vão surgindo ao longo da nossa convivência em sociedade. E as últimas, as dimensões organizacionais, aí, trazendo para o contexto organizacional, que também influenciam a forma como você é tratado, é visto, e é, muitas vezes, marcado dentro da cultura organizacional, que é a formação profissional daquela pessoa, a especialização, o nível hierárquico, quais empregos, as experiências anteriores que aquela pessoa teve, qual curso e faculdade que aquela determinada pessoa realizou, né? Então, essas são as dimensões da diversidade que a gente trabalha dentro do contexto organizacional, né? Todas elas influenciam ali na carreira e no desempenho daquela pessoa, e é importante a gente tratar a pessoa por inteiro dentro da organização, né? As pessoas não deixam de ser, não deixam as suas características, o contexto social e familiar onde ela cresceu ou onde ela convive para chegar na organização, né? Eu acho que é importante a gente falar disso, né? Da organização olhar para o ser humano de maneira global, né? Olhando para todas as características daquela pessoa, valorizando, respeitando todas aquelas características, até porque a gente tem falado muito e precisa falar sobre interseccionalidade, né? Que é mais de um dos marcadores sociais que uma pessoa traz consigo, né? Então, quando a gente está falando sobre uma mulher negra com deficiência e lésbica, a gente está falando que ela tem uma série de marcadores sociais que se sobrepõem ali e que provavelmente, pelo histórico dessas características, das pessoas que pertencem a esses grupos, ela tem uma maior probabilidade de sofrer algum tipo de discriminação ou tipos de violência específicas, né? Então, é preciso tratar o ser humano na sua integralidade, mais do que isso, trabalhar ele dentro da sua interseccionalidade, né? Considerar todas essas facetas ali no momento de quando você está trabalhando o tema de diversidade dentro da organização. Próximo, por favor. Próximo slide, por favor. Obrigado. Então, é muito importante que a gente, né? Como a gente vem falando, enfim, outras pessoas que vieram antes de mim aqui no Congresso vieram falando, a gente, a cultura de, uma cultura inclusiva, ela ainda está em construção, né? A gente tem alguns espaços que se, né? Como, por exemplo, esse congresso, que é um espaço inclusivo e acessível, mas a sociedade como um todo não é assim e as organizações, principalmente, também estão nesse processo de transformação, de aculturamento, né? E a diversidade tem um fator crucial nessa mudança da organização, porque a cultura da minha organização precisa estar preparada para receber todas as pessoas. Receber todas as pessoas, sejam elas como os meus colaboradores, ou seja, aquelas pessoas que vão trabalhar junto comigo naquela organização, assim como também os clientes daquela organização, né? De novo, as organizações existem para proporem serviços e produtos para uma sociedade que é diversa. Então, se essa empresa não traz consigo essa representatividade da diversidade, provavelmente o produto ou o serviço que ela se propõe a fazer vai ser exclusivo, no sentido de excluir uma parcela da população que não tem acesso, seja economicamente, mas seja em termos de representatividade, seja em termos de acessibilidade. Para isso que é importante a gente trazer um termo que ainda é pouco falado, que são as ações afirmativas. Ou seja, eu preciso intencionalmente querer que a minha empresa tenha uma representação da diversidade. Então, eu preciso criar mecanismos para que aquela empresa adote ações que favoreçam a inclusão de grupos socialmente minorizados. Então, enfim, eu posso criar cotas, eu posso criar ações intencionais de recrutamento e seleção, enfim, existe uma série de mecanismos que a empresa pode adotar para que ela intencionalmente, seja fazendo, por exemplo, um processo seletivo inclusivo, destinando determinada uma parte de vagas para públicos específicos, dentro, sei lá, da questão racial, seja na questão LGBT, seja a inclusão de pessoas com deficiência, seja temas relacionados à equidade de gênero. A gente tem todos esses pilares e esses temas para serem trabalhados dentro da organização. são grupos que socialmente, ao longo da história, foram grupos que foram marginalizados ou foram excluídos das oportunidades dentro das organizações e que agora a gente precisa intencionalmente trazer essas pessoas, preparar a minha cultura para ter a capacidade de receber, reter, desenvolver essas pessoas e conseguir trabalhar com o máximo que aquela pessoa pode dar, o maior potencial que aquela pessoa pode dar. E para isso, eu preciso considerar todas as características daquela pessoa e aquela pessoa precisa se sentir inteira, estar inteira dentro daquela organização, precisa se sentir segura de que ela não vai ter nenhum tipo de discriminação e de que ela vai olhar ao redor e de que aquela determinada característica que ela traz consigo não vai ser um fator de exclusão dela da convivência ou da carreira dentro da organização. Então, eu preciso preparar a cultura da minha organização para lidar com a diversidade, para que seja inclusiva e um aspecto de retroalimentação, porque na medida que eu trago uma pessoa com, vamos, vou usar o exemplo aqui de uma pessoa com deficiência, eu preciso fazer uma série de adaptações dentro daquela cultura e daquela organização para tornar aquele espaço inclusivo, para que os processos que envolvam a contratação de, por exemplo, uma pessoa com deficiência, eles também sejam observados para que aquela pessoa tenha acessibilidade garantida, para que ela consiga, de fato, trabalhar e entregar o seu melhor para aquela organização. Quando eu contrato essa pessoa, ela gera uma representatividade ali também, né? Então, outras pessoas vão olhar aquela pessoa com aquela determinada característica trabalhando naquela organização e ela também serve como exemplo de representatividade para as demais, né? De que aquele espaço pode ser ocupado por qualquer pessoa, né? Então, eu acho que isso é um recado interessante que muitas vezes se é questionado sobre o papel da representatividade, né? Mas a representatividade é extremamente importante para que as pessoas possam enxergar, olhar e ver que os espaços organizacionais eles são para todas as pessoas também, devem ser para todas as pessoas, né? Então, a presença e a participação e a visibilidade de diferentes públicos dentro da organização de maneira horizontal ou vertical, isso é importante dizer também porque, enfim, as pessoas precisam ascender dentro da organização e ocuparem os espaços de decisão, né? Dentro dos espaços de liderança de onde se tomam as decisões dentro da organização, isso porque, de fato, a gente vai ter ali maior representatividade da diversidade, as nossas decisões vão considerar, as decisões da organização vão considerar todos os aspectos de diversidade e de inclusão no momento de tomar uma decisão, seja na criação de um produto, na disponibilização de um serviço. Então, é importante a gente ter isso em mente, né? Eu preciso intencionalmente trazer públicos diversos para a minha organização e ao mesmo tempo eu preciso preparar aquela organização e a cultura daquela organização, os processos daquela organização para que aquela pessoa se sinta bem recebido e consiga produzir e entregar o melhor de si para aquela organização e a presença daquela pessoa ajuda a desenvolver a minha cultura inclusiva também a partir da representatividade, a partir das ideias e das soluções que ela vai propondo. Então, isso é um ciclo que vai se alimentando, né? Conforme eu vou trazendo essas pessoas, elas vão gerando representatividade dentro da minha organização e a gente vai desenvolvendo uma cultura inclusiva e aí, quem sabe, a gente pode falar em algum dia que eu não preciso mais ter ações afirmativas porque a cultura daquela organização ela já está consolidada em termos de diversidade e de inclusão e eu naturalmente vou contratar, vou gerir, vou pensar processos internos dentro da minha organização que sejam inclusivos e que sejam acessíveis. Então, acho que esse é um ciclo importante e que a gente precisa falar dentro das organizações. Próximo slide, por favor. E eu, porque desenvolver uma cultura inclusiva eu costumo dizer que ela é uma necessidade competitiva para uma organização. Aquelas organizações que não estiverem preparadas para lidar com a diversidade da nossa sociedade e que não adotarem práticas inclusivas elas estão com os dias contados. Porque, enfim, a diversidade está aí, ela é um fato, ela está dada e cada vez mais a gente tem conseguido avançar em termos de respeito e de valorização das diferenças e o mundo corporativo precisa também se adaptar a essas mudanças. Inclusive a diversidade, você ter uma equipe diversa ou você valorizar a diversidade, você tratar a diversidade como um tema estratégico dentro da organização, te auxilia a se manter atualizado atualizado nesse mundo que a gente vive hoje que é um mundo em constante mudança e intenso. Então, a diversidade ela me capacita para lidar com esse mundo que é plural e com as demandas atuais e futuras que vão surgir, que são complexas, a gente vive em uma sociedade complexa. A diversidade me ajuda a entender e atender melhor os meus públicos e a expectativa dos meus públicos de novo quando eu produzo um serviço ou um produto eu preciso observar a diversidade de consumidores que vão estar se interagindo com aquele meu produto ou com aquele meu serviço. Uma cultura inclusiva ela transforma a organização numa organização mais ágil para conseguir acompanhar essas mudanças que acontecem de maneira muito rápida na nossa cidade que afetam muito o nosso que afetam muito o desempenho e a vida da organização. A diversidade ela também prepara a gente para o futuro a gente consegue acompanhar tendências que estão presentes na sociedade e que vão mudando ao longo do tempo. Eu enxergo de maneira mais ampla a partir dos diversos pontos de vista internos dentro da minha organização isso faz com que eu também tenha maior capacidade de me adaptar a diferentes cenários e diferentes contextos isso é importante para uma organização fortalecida. Mais importante eu acho que de tudo isso a diversidade me aproxima das pessoas sejam elas os meus colaboradores sejam elas os meus consumidores e me afasta de práticas discriminatórias. Então eu acho que você a diversidade ela é um tema que a gente tem visto cada vez mais falar dentro de práticas de ESG dentro das organizações práticas de sustentabilidade governança corporativa e a diversidade contribui muito para esse processo de mudança da cultura da organização eu acho que dentro desse último pilar que eu acho extremamente importante que é o olhar para as pessoas as organizações elas são feitas por pessoas e para pessoas então na medida que você melhora a sua capacidade de lidar com as pessoas e com a sociedade de maneira geral e com a diversidade que está dada ali pela sociedade isso te afasta também de produtos inacessíveis que não respeitam a diversidade que não geram representatividade que não geram presença que não geram conexão com os públicos de interesse daquela organização com seus produtos e seus serviços e a diversidade ela tem a possibilidade de desenvolver essas competências dentro da própria organização e isso é extremamente importante e eu acho que esse eu fico muito feliz que num congresso como esse a gente tenha espaço também para falar com as organizações com os empresários com enfim com e com pessoas que trabalham dentro das organizações também o quanto é importante a gente estar aberto a esse tema estudar esse tema e colocar mais do que tudo colocar em prática a prática da inclusão e da valorização das diferenças dentro da organização acho que todo mundo sai ganhando com isso e acho que essa era a fala que eu queria trazer aqui para vocês que eu queria compartilhar no dia de hoje acho extremamente importante a gente trazer esse tema e eu fiquei muito feliz surpreso quando o Alex fez o convite para mim porque eu falei poxa e de fato é uma questão interessante a gente precisa discutir isso também no ambiente organizacional isso afeta de certa maneira a sociedade como um todo eu falo as empresas elas são feitas de pessoas e para pessoas então é importante que a gente um pouco do que a Andrea falou que a gente precisa criar espaços inclusíveis e acessíveis e acho que dentro das organizações isso não é diferente as organizações tem um grande poder de influenciar seja política seja a nossa sociedade de uma maneira geral então você trabalhar esse aspecto dentro das organizações é uma forma também de você desenvolver a sociedade e transformar ela num lugar mais acessível mais inclusivo e que valorize todas as pessoas e que não deixe nenhuma pessoa para trás acho que esse era o recado que eu queria trazer aqui essa reflexão eu fiquei aqui com vocês e a Tabatinha minha longa companheira de jornada para o mundo mais acessível e para o mundo organizacional mais inclusivo para as pessoas com deficiência aprendi muito e aprendo sempre com ela Alex são trocas muito ricas muitas vezes muitas vezes